A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 E eu tô sentando, tenho medo de eu não tô ficando velho Tô ficando velho, tô ficando velho, não quero morrer solteiro Eu quero morrer, eu vou fazer gorra perfeira Eu quero morrer solteiro, eu quero morrer Os anos é vermelho, o peixe precisa danar E a beleza da flor, eu quero é casar Não importa o que for, a palmaça passa no E a terra é boa, eu quero é casar Eu quero morrer solteiro, eu vou fazer gorra perfeira Eu quero morrer solteiro, eu vou fazer gorra perfeira Eu quero morrer solteiro, eu quero morrer solteiro, eu vou fazer gorra perfeira O tempo é subido, o tempo é subido, o tempo é subido. A MOTUQUÍA! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você não te diz Quando te vejo te acertar Quando te vejo me acerto Quando te aperto nas franças Eu vou para o fim do tremendo Quando te vejo te acertar Quando te vejo nas franças Quando te aperto nas franças Eu vou para o fim do tremendo 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 Ei, 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 ei Alô, perigate Ei, ei, ei Alô, perigate Fiquei semana toda balada Com pude o uísque e cabuleada Carro de som e peguei porta Olha aqui, vai viver de novo Eu sou patrão A mulher é da feira, não passa a mão pro sul E remorra Eu grito louco, tá, mas já tô preparado De ver com o pé de Samson Vambora Ei, ei, ei Alô, perigate Ei, ei, ei Alô, perigate Fala, joia Ei, ei, ei Alô, perigate Ei, ei, ei Alô, perigate Alô, perigate Alô, perigate Ei, 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 ei Alô, perigate Alô, perigate Vem, vem, ei Alô, perigate 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 Segura, duque Segura, duque Repatendo e repatendo Tá se atendendo do quê? 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 Alô, Jesus, Nascimento! A galera do Dengue, saiba lá! Vamos a fera, bebendo o perdão! Quem é esse? Vem ver com o meu solo! Deixa a briga em rock! Pra você, mulher, era você! Me leva ao pro leu! Teus carinhos, arrependo o subiu! Ela sempre arrasta os filhos! Eu cantei o brilho, pra você, mulher! Ela sempre arrasta os filhos! Ela sempre arrasta os filhos! Apenas mulher! Tá ficando legal! Ela sempre arrasta os filhos! E ela sempre arrasta os filhos! Eu cantei o brilho, pra você, mulher! Ela sempre arrasta os filhos! E pra você, mulher! Eu cantei o brilho, pra você! Ela sabe arrancar suspiro Eu cantando pra você, mulher Ela sabe arrancar suspiro Eu cantando pra você, mulher Ficar pra você, mulher Ficar pra você O amor, o amor, o amor. Seguindo, o amor. Porque eu sou brega Eu não esquentar a cabeça Quando eu vejo alguém falando Lá vem o brega Porque eu tenho alguns exércitos Que ficam rindo Andando brega Amado, batista, milionário Cantando brega Poese, safadão, canta forró No passadinho, brega Julio, nasce, metal e de corno É brega É por isso que eu sou 100% brega O programa do Ratinho É brega O programa do Faustão É brega O programa da Chujão É brega É por isso que eu sou 100% brega O Frank e a Guiá É brega O rei, safadão É brega Lua, satana É brega É por isso que eu sou 100% brega Cesar de Camargo e Luciano É brega Quem mais? Quem mais? É brega Paula Sertante É brega É por isso que eu sou 100% brega O William Pouro do Jornal Nacional É brega Quem mais? Quem mais? É brega É brega É brega 100% brega Alô, o William Pouro do Jornal Nacional Vem aqui um pouquinho, só o gozo Foi Descubir Pode deixar Os meus cabelos É brega É brega O jeito que eu visto É brega A minha bota vermelha É brega É por isso que eu sou 100% brega O programa do Ratinho É brega O programa da Xuxa É brega O programa do Fausto É brega É brega É por isso que eu sou 100% brega Quem mais? Quem mais? O Neymar É brega O rei Roberto Carlos É brega Quem mais? Quem mais? Henrique Juliano 100% brega O Jorge E o Matheus É brega Quem mais? Quem mais? Quem é brega? Ele levanta a mão É por isso que eu sou 100% brega É por isso que eu sou 100% brega É por isso que eu sou 100% brega Vamos alançar Eu não sei porquê A vida me maltrata assim Se o meu doer Vou me amar demais Eu sei que você Nunca acreditou no amor Mas nunca é tarde Pra recomeçar Esqueça sua história Esqueça seu passado Vem ficar do meu lado É você que eu amo Você que eu preciso Vem ficar com o meu Esqueça sua história Esqueça seu passado Vem ficar do meu lado É você que eu amo Você que eu preciso Vem, Alô, lá Pega ali, ó Passa o alô Pá Paola Irrita de pangu Eu não sei porquê A vida me maltrata assim Se o meu doer Foi amar demais Eu sei que você Nunca acreditou É o meu doer É o meu doer É o meu doer Mas nunca é tarde Pra recomeçar Esqueça sua história Esqueça seu passado Vem, Alô, lá É você que eu amo Vem, Alô, lá Vem, Alô, lá É você que eu amo É você que eu preciso Vem, Alô, lá Vem, Alô, lá Vem, Alô, lá É ao vivo aqui nas Caraíba! Quem sabe dança! Quem não sabe dança! Segura ali, grito! Os Itália Fundos Bom, eu sei que no teu olho venci lá da rua e passei venci na esquina que parei deventei e comprei Em Carta-ança, eu fiz de bem Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no meu coração Me diz que não vai dar Onde você anda Eu não consigo achar o teu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Eu sei que dia é hoje Da semana Só sei que pra te amar Qualquer É bom pra se amar Amar Preciso te comprar 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 Igual a Ciro Com aquele cabelo e o vestido é roberto Aquela sanágua as copas e espapá Você se espantar Só não pra me mostrar Tudo que a gente trouxe era Era três, quatro, uma Eu era raposa Você era uva E eu sempre queria Que o peixe roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Eu fiz louvar Na minha lamenta Voltei de pra cá Eu te levo Gostei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Oh, oh, oh Leva pra casa O amor sempre foi bandido Agora que tô aqui Oh, oh, oh Leva pra casa Tive que ver Você Ver que tava errado Pensei de ver Ou só você Ver você é um lado Hoje eu sei E me dei Sempre amei Sou errado Meu amor É você Me leva pra casa Hoje eu sei E achei Quem eu tanto procurar Meu amor É você Me leva pra casa Tive que ver A sandoinha volta E eu também voltei Vou usar no velho dia E eu nem te deixei Como é que é? Nós temos sempre as que conquistar A procura de amor A sandoinha volta a pagar E eu também voltei Mas volta pra casa Batei nas suas asas Com grande dor Igual a madrinha Eu também sonho a dor Mas foi por mim Vou pensar em felicidade Porque não vai ficar Uma madrinha voando sozinha Nos vai esperar Como é que é essa que tem? Isso! Vem sabe dessa! Vem sabe dessa! Existem momentos da vida Que lembramos até morrer Passado tão triste no amor Que ninguém consegue esquecer Carrega o meu destino lembrar E o bem me jurou me amar Estar preso em meu pensamento E o tempo não vai apagar Para a minha vida não vai apagar E a minha vida Alô, dinossauro! Cadê o gritinho da galera, gente?